Esse vídeo é uma atualização, bem, como responder uma mensagem específica no Instagram Direct. A primeira coisa que você precisa fazer é vir nas configurações do teu celular, vá na opção aplicativos, procure por Instagram. Já o Instagram você vem em armazenamento, limpio cache e depois limpe os dados. Agora você vai até a sua loja da Google Play Store, guia de pesquisa e digite por Instagram. Se tiver alguma atualização para fazer, atualize, aguarde o processo de atualização. Vamos aguardar o Instagram atualizar. Bem, Instagram atualizado, você vai abrir a sua conta, você vai procurar do teu lado direito superior em seu Direct. Agora procure pelo um contato no qual você quer trocar essa mensagem. E agora, olha só, eu vou vir aqui e colocar teste e eu vou responder. Eu quero responder agora essa mensagem do Legal. O que eu faço? Seguro. Vai aparecer aqui abaixo a opção Responder. Clico. E agora eu vou responder a pessoa em questão. E enviar. Eu acabei de responder a uma mensagem em específico no Instagram Direct. É dessa maneira que você vai conseguir resolver o problema. Se você não estiver conseguindo fazer isso no Instagram, o normal, você pode estar utilizando o Instagram Lite, o Lite, enfim. Certo? Bem pessoal, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião.